Olha, eu tô aqui agora pra trazer um alerta pra você, você que tá procurando trabalho, você que tá procurando uma renda extra ou quer trocar de emprego e principalmente que gosta dessa, daquele agito da noite ou de atender as pessoas, dessa comunicação, sabe? No setor de bares e restaurantes. Até o fim do ano, a expectativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é que Goiás crie 50 mil empregos nessa área. Em maio, foram mais de 4 mil vagas abertas e criadas, empregos criados, viu? Vamos saber mais detalhes com a Fernanda Fernandes, ela é diretora executiva da Brasel e vai falar com a gente ao vivo agora. Fernanda, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite pra vir falar um pouquinho sobre isso, porque num momento como esse, em que a gente fala tanto de crise, né? Das pessoas procurando emprego, tem vaga, né? E principalmente nesse setor que, graças a Deus, agora voltou a respirar aliviado. Olá, bom dia a todos, obrigada pelo convite falar com vocês. Nós temos muitas vagas, né? O mercado tá bem aquecido, realmente temos, o pessoal tá sedento por sair de casa, por conviver em bares e restaurantes, lanchonetes, e o que a gente mais tá tendo são vagas. Fernanda, conta pra gente, quais são as vagas, exatamente, por exemplo, quando a gente fala de setor de bares e restaurantes, tem o cozinheiro, tem o caixa, tem o garçom, né? Em todas essas áreas, tem? Exatamente, temos vagas pra todas as áreas, desde confeiteiro, auxiliar de serviços gerais, pessoas que estão em busca de primeiro emprego, cozinheiros, tem de sobra, tem também auxiliar de cozinha. A gente costuma dizer que hoje só está realmente sem trabalhar aquele que não tá procurando realmente um trabalho, um emprego, porque vaga no segmento de alimentação fora do lar, a gente tem bastante. E como que essas pessoas podem conseguir essa vaga? Nós temos um banco de talentos lá na nossa associação, na Abrazel, e aí você só precisa enviar pra gente o currículo colocando no título do e-mail qual a vaga você se candidata. É importante que o candidato saiba qual que é a vaga que ele tem interesse em ocupar, qual que é a sua pretensão salarial, porque a gente tenta sempre casar os interesses, tanto do empresário que quer contratar, quanto daquele empregado, pra que ele trabalhe mais próximo de sua residência e não perca tanto tempo ali na sua locomoção, né? no seu transporte. Então, é importantíssimo. Coloca no título do e-mail a vaga que você tá se candidatando, qual a sua pretensão salarial, um currículo completo com dados que a gente consiga realmente contactar com você e o e-mail pra envio eu posso falar? Pode, claro, por gentileza. É rh.sindbares.com.br. O que é o Sindbares? O Sindbares é o Sindicato de Bares e Restaurantes que atua juntamente com a Abrazel. Sindicato de Mudo, Fernanda? Com I, não tem o Mudo, não. Então, rh.sindbares.com.br. Exatamente. Ô, Fernanda, e aí você falou o seguinte, né? Pra pessoa já colocar ali, por exemplo, a pretensão salarial. Às vezes o candidato fala, ah, mas eu não sei, pode parecer estranho eu falar quanto que eu quero ganhar, mas é mais objetivo, né? Porque aí até corta um pouco, às vezes, aquela conversa que seria longa, aquela troca de e-mails. A pessoa já vai direto e fala, tô no bairro tal, quero ganhar tanto, sei fazer isso e isso. Já vai ser sucinto. Exatamente. Por que a gente pede o que coloca a pretensão salarial? Porque muitas vezes a gente tem inúmeras vagas. E a gente tem lugares que optam por pessoas com experiência, que já contenham mesmo esse meio de trabalho, já tem isso. Então, a gente tem vagas, por exemplo, a petisqueiro. Quem tem experiência com petisqueiro precisa relatar pra gente que tem essa experiência. Porque a gente atalha esse processo na escolha. E outra coisa importante, por exemplo, eu sou meu primeiro emprego, por exemplo. Então, eu quero um primeiro emprego, então diga quais são as suas habilidades. Você é bom em quê? Então, é muito importante a pessoa, na hora que enviar, que ela realmente queira trabalhar. Que ela não envie só por enviar, mas que ela coloque ali o seu próprio interesse. Obrigado. Obrigado.